Música E é nessa alegria contagiante que a gente faz essa super governadora da feijoada do Seriguela Um dos eventos mais concorridos durante o Portal, o Portal 2018 Com muita alegria, grandes atrações e o Espaço Vivo e Claro não poderia ficar fora dessa grande festa Música Um dos grandes anfitriões dessa grande história, afinal 27 anos dessa maior bicareta do Brasil, o Portal 2018 Pedro Neto, VIP, sempre uma alegria muito grande te encontrar Maravilha, prazer também, bom demais, bom ter você aqui mais uma vez cobrindo E hoje está cobrindo a feijoada do Seriguela, a feijoada do Portal Que na verdade Pedro, é mais uma programação que faz parte do calendário do Portal É isso aí, a ideia é que esse público todo que nos visita aqui em Fortaleza, os turistas do Brasil inteiro E mais a nossa galera do Fortaleza, possa ter a oportunidade de se encontrar de dia Que se confraternizar nesse sábado maravilhoso, sábado é dia de feijoada A esse som fantástico aí, né, que o Alas tocou agora, que daqui a pouco tem half people também Agora me conta o segredo, a galera segura o pique de vir uma noite de sexta-feira do Portal Feijoada e depois ir pra festa à noite É puxada, hein Tem alguns que erram na curva, acaba não chegando nem na avenida Mas a grande maioria já sabe que tem que dosar um pouco menos a feijoada pra chegar ali E ainda tem o camarote de Mucuripe depois, ou seja, é bloco A criatividade que envolve, a união que envolve vocês, a micareta, o Portal É referência no Brasil Qual o segredo? É essa união que faz essa força do Portal se destacar a nível nacional? Sem dúvida, a gente respira e pensa o Portal como um evento único Todos os blocos, toda a estrutura da Carnailha, né, que somos nós fazendo o Portal Enfim, o Mucuripe Como tudo sendo um grande produto, ou seja, um grande evento Único pra entregar o máximo possível de satisfação, de alegria, de entretenimento, de felicidade Pra quem frequenta, pra quem curte, pra quem vai à busca disso Esses são os principais flashes do Portal 2018 Pra você que tá curtindo o Espaço VIP Edu Casanova Aêêêêêêê Cantou, cantou, compositor e, olha gente, amante do Portal, é esse? É esse! Eu também sou VIP Então você que tá aqui no Espaço VIP junto com vocês Pois é! Ele que tá aqui no camarote da feijoada do Seringuela E eu sei que você tem uma participação imensa nesse talento baiano, na musicalidade baiana, nas composições, é isso? Pois é, eu tive o prazer de ser o autor de uma das músicas mais tocadas aqui em Fortaleza, que é Cabelo Raspadinho, estilo Ronaldinho Faço músicas também pra Ivete Meu amor, te quero sim Se eu te vejo na sua flor no meu jardim Gente, só aqui no Espaço VIP, 27 anos de Fortaleza, recordando as principais composições, bom demais E você, eu sei que você vai pro trio, né? Hoje eu vou pro trio, vou curtir com a banda Eva, amanhã vou estar com o Ivete Sangalo no trio dela Pela primeira vez aqui no Fortaleza, né? Esse evento sempre eu tive curiosidade, mas nunca tinha tido oportunidade dessa vez a convite da produção da festa Eu vim, tô adorando, achando o máximo 13 anos de Espaço VIP, 27 anos de Fortaleza Vamos encerrar a sua participação aqui fazendo uma palhinha das suas composições Ela só chega pra ganhar, e não tem nada pra perder Seu jeito é de popstar, nasceu pra vencer Espaço VIP, beijo Ronaldo! Casal, alegria? Tudo bem? Beleza? Bom te ver, receber aqui no Espaço VIP Muito obrigado Fortaleza, o que você tá achando dessa cidade? Tô achando, a primeira coisa da cidade é maravilhosa Esse Fortal, coisa bem louca, bem doida, como eu gosto Tô aproveitando demais, demais, demais Coisa incrível E o que você tá achando de Fortaleza? Uau, é linda demais, calor, praia Gente bonita Gente maravilhosa, não sou bonita, é demais bonita É um povo muito alegre demais, sabe? Coisa bacana demais Tô adorando E é com muita alegria que a gente encerra mais uma edição do seu Espaço VIP Sua revista eletrônica Lembrando do nosso encontro, gente Toda terça, às 9h20 da noite Você que quer estar antenado com os principais eventos do nosso estado Gastronomia Não pode deixar de assistir esse super programa, tá? Vou estar semanalmente Estou semanalmente com vocês E vocês que querem continuar nos acompanhando Aqui os nossos contatos A nossa produção As nossas redes sociais Eu espero vocês Tchau 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 Tchau